Galera, realmente, esse celular tem uma pegada totalmente diferente hoje em dia. Pra quem é gamer, é um dos melhores smartphones do mundo Android que você pode comprar, o Red Magic 9S Pro, sem dúvida nenhuma. Inclusive, vou até deixar o link dele na descrição. Se você é um jogador e quer um celular top, alto nível, vou deixar os melhores preços do Brasil pra vocês verem. Ele é o melhor que você pode comprar, tem RGB, tem cooler, taxa de atualização altíssima, o designer dele é uma vibe muito top, né? Aquela vibe meio japonesa, meio futurista, outro nível, outro patamar. Então, pra quem joga mesmo e quer um celular gamer, foco em jogo, não quer saber de câmera, não precisa nem ter câmeras, pra ser sincero, no celular, cara, esse celular aí é outro nível, é outro level, é outro patamar. Isso eu não tenho a menor dúvida, tá? Ele tá sendo um sucesso, a galera tá comprando em peso esse celular. O público gamer, cara, tá amando esse apagueiro, tá? Porque o nível de sofisticação que foi colocado nele é insano. O poder de processamento, a refrigeração através do cooler é sensacional. Os gatilhos na parte de cima, algumas pessoas falaram que até parece o botão da Apple, né? Porque a Apple copiou esse smartphone de tão bacana que realmente é esse modelo, né? Então, hoje, pra quem quer jogar, eu super concordo. O Red Magic 9S Pro é a referência de celular, tá? Ele já faz um sucesso imenso fora do Brasil, né? Em outros países ele é muito conhecido já. É um celular que tem uma fama muito grande. Porque o aspecto, o design, a construção, né? Tudo que foi colocado, qualidade de tela, definição de cor, a taxa de atualização da tela, o áudio, o tempo de resposta dos botões na parte de cima é sensacional. O tempo de resposta do toque na tela também é outro nível, é outro patamar. Então, esse celular realmente, ele vem conquistando um público muito grande e as pessoas que vêm comprando ele, vêm gostando muito, né? Então, esse é um grande diferencial hoje pra quem quer um smartphone realmente de alto nível, de alta performance, focado em jogos, né? Focado no mundo gamer, focado em rodar softwares pesados, focado realmente em quem vai jogar por muito tempo. É realmente um smartphone de muito destaque e o sucesso que ele faz hoje dentro do Brasil e fora do Brasil não é à toa. Porque ele realmente está sendo reconhecido como o melhor smartphone e mais potente smartphone até agora dentro do mundo gamer. Ele está sendo reconhecido dessa maneira. O Snapdragon 8 geração 3 que vem embarcado nele e diferenciado demais, outro nível. A Qualcomm, pra quem não sabe, é uma das maiores fabricantes de processadores do mundo. Então, realmente, esse celular está chegando em outro patamar. É um outro aspecto, é um outro jogo, é um outro game de smartphone. Quando a gente fala sobre o Red Magic 9S Pro e por isso que ele vem conquistando o seu público tão fiel. Eu queria que as pessoas que estão comprando esse smartphone aqui no Brasil coloquem nos comentários como está sendo o seu uso, como está sendo a sua percepção usando esse celular, como ele está sendo pra você no dia a dia, como está sendo jogar com ele. Você acha que o seu jogo melhorou? Você está conseguindo chegar em um nível ainda mais superior do que você tinha com outros celulares? Coloca aqui nos comentários, vamos ver a opinião das pessoas que estão comprando esse celular no Brasil, o que elas estão dizendo sobre ele. Porque ele está fazendo um destaque incrível, ele está chamando a atenção. É o smartphone gamer, é o celular para jogos mais famosos do Brasil. Na atualidade, isso não é à toa. Então, é algo muito bacana. Para quem valoriza os jogos, para quem gosta de jogar e tem um jogo como algo habitual, como se fosse uma cultura mesmo, os games estão sendo a referência máxima. Máxima, máxima, máxima. Então, esse é um aspecto muito bacana de um smartphone que realmente chega e ele toma a posição que estava vaga. Nós não tínhamos nenhum smartphone atualizado no nível que o Red Magic 9S Pro está. Nós já não tínhamos, né? Nós tínhamos alguns outros modelos, como o ROG Phone 6, que já são smartphones que já tem um tempo de lançamento, né? São alguns smartphones que o pessoal já conhece, mas já tem um tempo. Agora, o Red Magic 9S Pro, realmente, ele está chegando com um nível muito elevado e batendo todos os recordes, chamando muita atenção. Para quem é gamer, é muito exigente, né? O público dos jogos é muito exigente, ele quer realmente um aparelho de performance rápido, ágil, que tenha o seu tempo de resposta o mais rápido possível e, de fato, o Red Magic 9S Pro, ele está conseguindo entregar todos esses aspectos, todos esses fatores. Isso é muito bacana. O link dele está na descrição. Se você ainda não conferiu o preço desse smartphone, aproveita. Eu vou deixar os melhores preços do Brasil para ele aqui na descrição para você poder acessar. Deixa o seu gostei se você gosta de vídeos como esse. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. E se você já possui o Red Magic 9S Pro, coloca aqui nos comentários como está sendo jogar com o smartphone mais desejado de todos os tempos. e aí e aí